Agora o Angus deixou chegar perto, um salzinho para eles aqui né, essa aqui é a Feminha, tá bonitinha Aqui elas não são muito amigáveis, são meresquinhas, são novas, gosto do salzinho, vamos trocar de pasta elas agora para outra pasta Rapaziada, as vacas estão ali, a gente está procurando um terneiro que nasceu ontem, ou hoje de manhã, e a vaca, ela viu nós ali, já veio, já veio né, ela esconde né Então se não estiver perto ela vem, se ela for brava ela vem, que as outras ali vieram, uma delas veio e ficou brava Vamos ver se o pais acha, para ver se é uma menina ou é um piazinho Não é fácil não, e ela está, ela fica olhando lá, está vindo lá, está embaixo É igual brincar de esconde-esconde né, se estiver quente, ela corre, corre vem Ó, tem um lá na ponta, um negócio lá na ponta lá Não é? Vamos ver Se ela vir aqui, daí nós vamos dançar a dança da árvore, né, porque dela é bem embalada, para pegar a gente, aí tem que ficar atrás das árvores Vamos ver Achemos, se ele errar aqui, nós tem que sair a pau, porque se não, se não a mãe dele vem aqui para pegar nós Olha ali Que bonitinho Mais um Mais um membro do Sítio da Luz Mais um membro do Sítio da Luz E aí, bonitinho Cabecinha vermelhinha Nasceu ontem E aí Aí vocês dão uma sugestão de nome aí, eu não sei se é fêmea ou macho, o rapaziada é um boizinho Olha lá, é o machinho, olha o tamanho, olha o tamanho do bicho recém-nascido Daqui a pouco tem um tourão Aí rapaziada, vem tudo, a mãe dele tá vindo ali Pra ver se ela vai dar leite, se ela vai, ó, tão vendo ali, ó, o bando Vê se ela vai aceitar direitinho, né Aí eles vão tudo conhecer lá, o novo É bonitinho, né E os bichos tem um carinho, né, pro filhote, né, que nasce nem que seja dos outros, né Mas só tão cheirando ele E ela tá lá atrás mesmo De longe Daqui a pouco ela chega e fala, ó Sai daí que o filho é meu Agora esse dia nasceu uma, eu era tão brabo a mãe dele que não deixava chegar perto Aí o capataz teve que pegar o cavalo pra levar ele pra lá Botar ele em cima do cavalo e levar, que senão a mãe não deixava chegar perto não Mas agora tá de boa, pelo jeito Ó, a mãe tá pertinho dele, só que ele não foi mamar ainda Ele vai lá agora mamar Primeira mamada Já tá com a obra cheia Aí ela acompanhou a mãe, ó Andando no meio, parece meio estranho ainda, né Tem poucas horas de vida, ó A mãe dele tá lá, ó Aí ela, ó Olha lá Ele vai com as pernas meio abertas ainda E ela tá levando ele devagarzinho Botava do seriema E fica andando com esses pernão, hein Pernão comprido Tem uma Tem uma Outro lado E outra aqui, ó Tem uma Outro lado Eles não tem muito medo, não Eles tem uma crista igual do pavão, ó Eles tem uma crista igual do pavão, ó Tem uma crista igual do pavão, ó Os índios, vamos lá ver se eles tem uns balaia para vender para fazer cesto para a galinha botar Para elas botar e chocar, só que a ruazinha é meio complicada aí Ah, vamos que vamos Olha o Campo Atalho, vai abrir a porteira ali para nós Para nós passar Aqui é meio estranho o negócio, que a rua é meio, na verdade só tem mato né, mato perto dessa rua Ah, capataz O parceiro A ruazinha, como é que está? Pensa no Matagal, nós estamos na terra do vinho já Está aqui para frente, qualquer hora, pode ter uma flecha É, rapaziada, não consigo passar ali, não dá para ver ali, mas tem um buraco antes da ponte Vamos ter que dar um jeito de voltar de ré Volta de ré tem uma altura, mas é, está bem pesado ali, bem apertadinho Vê se eu viro aqui e volto para trás Olha lá, tem um barrancão ali É, rapaziada, não deu não Pego para fazer a volta ali E a trackzinha, aguentou Tem uma subidinha ali de barro Mas ela é ruim, essa track aqui é ruim para, a luz dela é ruim à noite E para estrada de chão ela é terrível Pelo menos, é essa aqui que eu dou com ela Não sei se tem alguma coisa diferente Mas é muito ruim, muito ruim O Renegade, a torna, era melhor que esse aqui na estrada de chão Essa aqui, ela joga muito a traseira Vamos embora, vamos embora É, rapaziada, aqui é uma aldeia Tem um rapaz ali que está meio Acho que ele deu uma Embastou meu Rapaz ali que tomou demais Ele está falando ali umas Meio bêbado Aqui ó O rapaz ali foi ver se ele tem um Mãe dele tem lá uns Um cesto para nós O capataz, o capataz saiu no telefone Ah, capataz Mas eu mostrei para vocês aí, essa aqui é a cadeia Uma grada ali ó Os caras começam a ficar bêbados e começam a ficar machos Eles botam aqui dentro Os caras são foda, né? Bota aí dentro e deixa fechado na jaula Olha o bichinho, o fujão Escapou, foi lá longe, ontem ele estava lá longe Agora... Agora voltou 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 o bichinho Quer cuidar que ela foi? Ele tinha escapado ontem E estava longe, ele estava quase um quilômetro daqui Que o capataz viu ele ontem Ele foi lá naquele pasto lá ó Aqui ele voou para lá E agora voltou O capataz ficou na tela aqui Olha que o capataz pegou Aí O machinho está ali Ah, ficou com fome, né? Não, deixa eu voltar para lá porque Olha as... As penosas O que vocês querem? Não vem não? Que gosta de beijar o telefone Olha assim Aí se encontraram de novo A outra, teve uma que fugiu também Mas essa não voltou mais Essa foi embora Não apareceu mais Vai rapaziada Deu ruim Não deu boa dessa vez Deu boa de pegar o fazão Mas deu ruim que... O pneu... Já era A hora que eu cheguei ele tinha acendido uma luzinha amarela Mas eu achei que era só e estava baixo Mas aí nós saímos ali e já... Puxou tudo Agora vamos ver aqui O capataz aí é o cara Deve ter sido um prego Alguma coisa Agora tem que levar lá Porque esse aqui é fininho, né? Tem que levar lá no... Na borracharia Arrumar esse E ajeitar ali Aí sim Aí sim Você não, você não. Tá bom, dá um pouquinho pra cá. Não, não é você não. Não, não é você? Não, não é você? Não, não é você? Não, não. Não, não é você? Tá bom, dá quatro prazer. Tá bom tablespoonsämän Bom dia, bom dia, bom dia Vamos tudo acompanhando, ficando com medo Aqui é o porquinho, vem correndo, olha Aqui é o porquinho Olha o outro, olha Vem com todo mundo, na hora do café da manhã, né Vem com todo mundo Rapaziada, vamos ali ver, tem uma carneira que criou Vamos ver se ela está com o filhote ali Se deu boa, vai estar com o filhotinho, olha Ela está lá Ela não veio, ela não veio dormir Antes Vamos ver se ela Se ela criou Olha Ela está brava Tem que sair perto do filhotinho Olha lá Olha lá Ela está bravinha Olha lá Olha que bonitinho Olha Olha Ela não quer ficar longe da Olha lá Olha lá Olha lá Olha o machinho Ela está cuidando Da cria Da cria Olha Olha lá Cuida né O bicho cuida do filho É É bonito ver Olha 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 Ela está com uma bolinha ainda Vai lá Devagarzinho indo para lá Para ela comer É É bonito né É bonito né Ver os bichos assim Cuidando né Dos filhotes né Vai lá Desceu no embalo Olha O bichinho que eu perdi a molinha Mas acompanha a mãe Olha 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 O capataz Olha Olha E a Cecília não arca do pé não Olha a Cecília ali A gente acompanha A Cecília acompanha Os gatos Cachorros Porcos Galinhadas Tudo acompanha a gente E a gente vai A gente vai Olha A Cecília onde a gente está Ela está junto né Nem que seja para brigar Às vezes ela quer brigar com a gente Mas ela está junto Olha Olha o céu Prata bonito né Olha Olha o capataz Capataz é Só no teléfono Olha a Cecília Olha a Cecília A cocota está lá no outro lado Ela não quis vir para cá Não sei porquê Porque ela sempre dá uma voada ali Vem para cá junto com a gente Até o Frederico está aí A Cecília, o gatinho E o Frederico O Frederico também está olhando lá A cria da carneira Olha lá que bonitinho Ah Frederico Olha aí o A gatinha A outra E a cocota não vem para cá Não passa por ele Já está doido para entrar aqui também Olha o tamanho A tacar obra é cheia Vai ter que pegar ele e botar lá para dentro Para comer Está aqui o Faizão Faizão nós vamos ver que é provisório Esse viveiro aqui É o macho e a fêmea É provisório esse viveirinho aqui Até eu fazer o outro Nós estamos fazendo o outro lá do lado Do Do celeiro lá E aqui Onde tem os ovos Ali botando Aqui está já A gente vai colocando aqui Para elas não sujarem A casinha delas Assim Só fecha aqui Fecha aqui Está fechado Ah Soltaram O bando Ah tem um galo fênix também Não sei se eu mostrei para vocês já Ela está aqui Porque senão ele fica lá com as galinhas Daí refina as galinhas Olha o galinho fênix Ele tem um rabo bem comprido Só que como ele está no meio das galinhas Aí ele estraga o rabo dele Mas eu vou A gente vai colocar em outro lugar também Devagarzinho Vai ajeitando tudo Agora Essa aqui é sem vergonha Essa aqui Essa é sem vergonha E esse peru Se virar as costas para ele Ele vem e avança Dá uma esporada na gente Esses bichos Tão sem vergonha Olha o capataz Colocou o carneirinho lá dentro E a mãe dele Está doidinha aqui Essa pretinha ali Oh Tão sem vergonha Me dando esporada Na perna Olha ela foi lá dentro Foi lá dentro Vou colocar lá dentro O cantinho lá Porque daí provavelmente fica Ele fica comendo lá De boa Descansando Come bem Dá mamar para o bichinho Olha o outro pequenininho Esse aqui é um pequenininho Que já está grande Aqui já fica mais Até ele se endireitar Bem né E a rubra dela está cheia Tem leito bastante Não vai faltar leito Eles não dão sossego Não pode ver um pote Na mão Essa que está Essa que está comendo Aqui também A rubra dela Como é que está cheia Vai criar para esses dias Essa aí Aí tem umas Que a gente vai Vai matar Vai colocar tudo O Dorp Aquele Cabecinha preta A gente vai deixar Só as mais graúdas Aqui tem umas aí Que estão meia feia Meia Eu comprei num lote De um caribe E veio junto Igual aquela magrona lá Aí a gente vai botar Vou trocar Essas aqui Essas aqui eu não vou matar nada Não vou vender nada Essas grandonas aqui Que são as primeiras E elas criam Os bichinhos bonitos Mas eu vou colocar Só o Dorp Daí Olha o peru Querendo atacar O capataz Ele ataca Olha Olha o que ele anda Traiçoeiro Só pelas costas Essa cocota É uma criançona A meninona A meninona ainda Não para de pular Totó é o Totó é o mais O mais tranquilo que tem Agora a cocota Ela pula A gente suja tudo Olha o porquinho Para a cocota Olha os torresmo O capataz Está limpando já A mãe dos Dos porquinho Ah que capataz Limpar né Os torresmo só Estou resumando o dia inteiro Para todo lado Isso é todo caipira mesmo Resana para todo lado Estou resumindo Ah Cecília Cecília Então onde estamos Está junto Vem a vaquinha Para tirar o leito E os gatinhos Estão esperando Cecília também Só que a Cecília Não toma leito Olha os bichinhos Olha lá Aquilo lá Já fica esperando Já fica esperando A vaca chegar Para tomar o leitinho Sem vergonha Eles sabem que é bom Um leitinho fresco Olha Já vem ela E aqui está a filha dela Essa aqui é mansinha 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 O gatinho Está ali O galo índio gigante Que chamam Mas ele não está muito gigante Não Não sei se não me passaram A perna O gato Vê o que vai tirar o leito Dá o leitinho aí Para o miauzinho Olha lá Fica ali debaixo Ai ai Vixinho sabe né Vixinho não é bobo né Vixinho não é bobo né Olha lá Olha a linguinha Pegando leite Essa aqui é mansinha também Ela tem um branquinho Vai ter um branquinho Vem na testa Essa é mansinha Pelinho macio Ela quer ficar também junto com a gente Ela gosta de Tem que arrumar o nome para essa aqui também Essa aqui não tem nome ainda Essa daqui não vende Essa daqui é só para ficar por aqui mesmo Então tem que arrumar o nome Vem Sem vergonhinha É Essa sem vergonha Temos que achar o nome para essa Essa menina Gosta de um carinho né Por que não gosta de um carinho né Essa aqui eu não sei Mas acho que ela tem uns Uns quatro meses Uns três meses Gosta do carinho né Aquele macio Ai rapaziada A carneirinha criou mais um A outra carneira Olha lá Olha lá Segundo hoje Olha que bonitinho Olha ali Essa aqui criou agora A gente achou que ia criar amanhã Olha lá Olha lá Olha aí Essa aqui criou agora É outra machinha Eu acho que essa carneira não tem leite Vai ter que cuidar dele na mamadeira Acabou de criar É o bichinho que nasceu mais cedo hoje Esse aqui ó Esse aqui nasceu agora Dói de Pouco Olha eu acho que o menino de uma hora que nasceu A mãe dela aqui do lado Está cuidando E a outra lá A outra lá está desesperada atrás Está chovendo E trouxe para cá para não Não ficar na chuva Chamando a mãe A outra foi lá para dentro Se ela levou Ah não Está lá do lado Vai subir lá para cima Para não ficar na chuva Ela está braba Não quer que pegue o filhote Traz ele para dentro Mas está difícil Ela fica alvoroçada Levar ele para dentro Para não ficar na chuva É o bicho é complicado Cuida Olha aí rapaziada Saracura Tinha quatro saracurinhas ali E aqui tem bastante Bonitinha né As perninhas vermelhas Essa mansinha Ninguém Ninguém espanta Rapaziada Isso aqui é a ponte Que parece ali Do lado do sítio Essas casinhas aqui A última vez que eu passei aqui Agora é privada Agora não dá mais A gente pediu para o rapaz Para me conhecer de novo aqui Mas esse aqui Eu passava aqui Quando eu tinha Desde os oito anos Até os Uns quatorze anos Eu passava por aqui Para a gente ir lá para o sítio A gente passava Não tinha estrada Não tinha essa ponte A gente passava de canoa ali E subia Agora ficou só Não tem ninguém mais que mora aqui E essa igrejinha da época Da época que eu Que eu vim aqui Tem mais de trinta anos Passei por aqui Olha que igrejinha bonitinha Chique né Chique demais Aqui nos chamavam de Mau Mauá Da usina Isso aqui é antigo E aqui tinha um campo de futebol Era bastante casa com o pessoal Que trabalhava na usina Eles moravam aqui né Daqui lá da quarenta milho Da quarenta quilômetros da cidade De um campo Aí Aí tem um negócio de churrasqueira Olha Churrasqueira onda Era um campo E não tinha esse mural Que é o muro da ponta Que a gente passa Esse pé de bambuseira Da minha época Passava aqui Lembrando negócio De mais de trinta anos Tem até o orelhão É bom demais né Vou entrar aqui dentro da igrejinha De mais conhece Olha aí Igrejinha bonita Chique no último né Eu não sei Quanto que Eu não vou perguntar pra ele Quando que construíram Essa igreja Mas faz um Faz um tempinho Mais de trinta anos Eu tenho certeza Como é que é As maneiras Eles reformaram Depois desse tempo Eles reformaram Mas deixaram igual Como era antes mesmo Chique no Aí rapaziada Oi agora O pessoal fazendo janta lá E aqueles trabalhadores Que estavam deitados na grama Estão aqui Não dá pra enxergar a cara Mas estão aqui Olha onde eles estão Tchau 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 Tchau